Chegue pra cá que hoje tá amanhecendo bonito Caindo uma chuvinha Que coisa boa E ouvindo uma molinha ainda, viu galera? Vamos deixando seu like galera, deixa seu like aí pra nós Deixa aí um joinha E vamos inscrevendo aí no nosso canal pra dar uma força no nosso canal Vivendo na Roça Chega pra cá Chega pra cá que o negócio é bom Vamos botar uma molinha E amanhecendo É A roça é assim galera, vindo na roça Tem a molinha E amanhecendo com alegria Choveu a noite toda E agora de manhã tá caindo uma pequena neblina Eeeeeee 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 E a melhor época de roça nessa época pessoal Chovendo tudo verde E aí E a época da suco verde Graças a Deus que esse ano tá bastante bom Já tinha muito tempo tendo uma chuva boa por aqui E agora aqui, esse ano, graças a Deus, tá tudo bem molhado Do mês de outubro até hoje, chupendo, graças a Deus, muita chuva Pessoal, esse ano de roça, tá praticamente todos químicos no outubro, todos garantidos, né? E nós, por cá! Valeu, galera! Até na próxima!